Fala galera, beleza e aquilo que seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo insano doidão, mais um vídeo pesado daquele naipe que vocês já estão ligados que eu já vou morrer aqui Por isso que eu vou recuar, porque eu não quero morrer no começo não Já chega deixando aquele like insano que me ajuda pra caramba Vocês estão ligados né, que o negócio é insano, então deixa o like aí E no vídeo de hoje eu vou falar todos os detalhes sobre esse celular desgramento miserento J2 Prime Eu vou falar todos os detalhes mesmo, sem deixar passar nenhum Eu vou, eu vou, tô aqui pra explanar, eu tô aqui pra explanar tudo, 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 tudo Eu vou explicar pra ele porque, quer dizer, bluh, tô doido Zé Eu vou explicar pra vocês porque que ele é um dos piores celulares pra jogar Free Fire Eu vou explicar tudo, porque que não é chororô dos seus amigos que tem ele Que fala, ah, não sei o que, tá travando Não é chororô mesmo porque o celular é ruim mesmo, o celular é desgraça No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre ele Todos os detalhes, mano, eu não vou deixar passar nada, tá ligado? Só quem tem é que vai entender do bagulho aqui É, então, bora lá Eu tô ligado se vocês já deixaram o like Eu tô ligado que você que é novo caiu aqui de paraquedas Igual eu caí aqui nessa partida Já se inscreveu no canal Eu tô ligado nisso, então eu já vou começar a explanar aqui o bagulho, Zé Cês tão bem, rapaziada? Não, namorada, cês tão bem, Zé? Como é que cês tão? Só não viaja em mim, não, ok? Eita Então, bora lá, rapaziada Primeiro, vamos falar sobre a memória dele Ele tem uma memória de 16GB Que é muito ruim Não dá pra você fazer quase nada E de RAM Você que não entende, né? RAM é o que faz ou não o celular travar E ele tem um de RAM Um e meio de RAM 1 barra 5 1 barra 5 Cês tem noção o que é 1 barra 5 de RAM? É uma miséria, doido Uma miséria Então O negócio é insano mesmo Trava mesmo O negócio é O negócio é É insano mesmo, tá ligado? Então ele trava igual uma miséria Não é chororô Tá ligado? Relaxa aí, doido Que ainda tem mais coisa pra explanar Ah não, Zé Como que o cara veio parar aqui? Noop, sabe que era já Ele vindo igual um lião aqui Toma aí, ó Famoso Só pra você ficar esperto Tigre Gastei um gelo com ele Olha como ele se tranca Olha Olha como ele se tranca Deixa o meu aloque O meu alequizinho carregar aqui Que cê vai ver, seu safado Como que se ruxa aqui, tropa, ó O que que ele tá fazendo, Zé? Pelo amor de Deus Ah, não tem não Como ruxar assim, porra Deixa o meu alequizinho carregar aqui, Zé Cê vai ver, seu safado Com quantos paus se faz Carregou meu aleque Calma Cê vai ver com quantos paus Que se faz uma canoa Ah, sério isso? Sério isso mesmo, cara? Ah, não, doido O cara O cara já deu aquilo pra mim O cara foi comer Gogumelo na minha frente Só fez o gastar recurso Ah, miserento Então, tropa Galerinha do meu coração Eu tô viajando hoje, véi Um e-mail de RAM É muito pouco, rapaziada Você que quer um celular Pra jogar Free Fire Eu recomendo três pra cima Três de RAM pra cima Tá ligado? Vai ser nice Não vai travar Vai dar pra você jogar no padrão Eu aqui tô me arriscando Jogando no padrão Com o celular esquentando Um... Dando uns lagzinhos Mas não dá tanto lag, né? Porque eu já fiz um vídeo aí Ensinando como Tirar um pouco dos lag, né? Então eu já tenho as mães pra O negócio é insano Então É isso aí E outra coisa A sensibilidade Mano, eu já peguei muito celular Que tem, tipo A mesma quantidade de RAM que a minha Ou então menor Só que o dele A sensibilidade era muito mais rápida A sensibilidade do J2 Que é isso daqui, ó A rapidez É uma merda, doido É uma porcaria Uma grande bosta Sério Eu não tô falando qualquer coisa, não Você vai puxar a movimentação aqui É muito lenta O seu dedo tem que ser um flash Sério, Zé Mano, sem caô Eu não tô falando coisa, não Aqui, sem neurose É tudo Tô explanando mesmo, tá ligado? Então Essa daqui é mais uma Uma Como é que você fala, mano? Eu tô zoado hoje, cara Não, mano Parece que eu fui meio estragado É Mais um defeito aqui do J2 Prime Vamos lá Pro terceiro defeito Terceiro defeito Bug do 360 Mano Bug do 360 É uma coisa muito chata Você vai jogar um X1 dos Cria Com esse celular daqui Você passa mal Você passa mal Porque você vai parar até no hospital, Zé Na moral Sem neurose Você vai chegar no hospital morrendo Os caras vão pensar que você tá com corona Com o vírus Tô brincando, Zé Mas você não Você passa mal no X1 dos Cria Se você for jogar um X1 dos Cria Porque X1 dos Cria É aquela velocidade toda, tá ligado? O gelo agachando Aí você vai Jogar gelo agachando com velocidade Aí você vai fazer isso daqui, ó Peraí Calma, eu tô com medo de ter cara aqui, Zé Você vai fazer isso daqui, ó Vai puxar a arma Papá Vai agachar O bagulho E quando você for agachar Quando você agachar A sua tela vai virar pra cá, ó Sem neurose Em alguns vídeos daí Em alguns vídeos isso já aconteceu comigo Ok? Vocês vão fazer isso daqui, ó Quando você for abaixar pra jogar o gelo Sua tela vai virar pra cá, ó Quando for aquela rapidez toda Outra coisa é o celular andar sozinho Que é o Toast bugando, tá ligado? Já vai no quarto defeito isso daqui Já vai no quarto defeito O celular andar sozinho Que é o Toast buga O bug do analógico também Essa miséria daqui, ó Mano, é muito ruim, cara É muito defeito esse celular daqui, véi Na moral Por isso que eu tô juntando dinheiro No meu cofrinho No meu cofrinho não é um porco, ok? É um ônibus, mano O meu cofrinho é bala, doido Você é louco É nóis Eu tô viajando aqui, tropa Mas serão, mano Não sei se tem mais defeitos Não sei, mano Agora Peraí, deixa eu parar aqui Nessa casa eu vou Pensar um pouquinho Porque nada planejado aqui não Tá ligado? O vídeo não tem cenário Não tem essas bagulhas assim Não, peraí É, eu acho que é isso, mano Se me vier alguma coisa na cabeça aqui Eu falo pra vocês no decorrer do vídeo Porque nós ainda vamos acabar A partir daqui, doidão Pega o radinho aqui Vendo se vai se fechar Não, eu vou esperar se fechar Pra eu pegar o radinho, né? Tô besta Agora Opa, um pack Deixei aí nos comentários Alguma coisa que eu posso Alguma ideia de vídeo, tá ligado? Que eu posso trazer Vídeo de Handicam Muita, mas muita gente Muita, mas muita gente Pede vídeo de Handicam, mano Gravando as minhas mãos Porém Até agora não tá dando não, Zé Eu vou ter que Vocês vão ter que Aguardar aí um pouquinho Pra me ver Pra me ver Se eu arrumo o celular Pra gravar Gravar Eu tô caguejando Sua miséria Pra gravar minha mão, tá ligado? Mas por enquanto O negócio tá difícil Mas Eu vou trazer, mano Eu vou trazer Opa, um Eu não quero grosar, não Já sei até pra onde que eu vou, Zé Peraí Vou ficar aqui parado, meu Pra aquela torre lá, tá ligado? Que os caras ficam na LBFF É nice Rapaziada, outra coisa É a versão dele Pra você que é youtuber A versão dele é muito ruim, tá ligado? Não vem com gravador Não vem com áudio interno O negócio é muito ruim, Zé O gráfico é ruim Tudo é ruim Tudo é uma desgraça Mas a coisa mais A coisa que eu mais odeio assim, tá ligado, rapaziada? É As duas coisas que eu mais É um cara ali, Zé Um cara ali, ó As duas coisas que eu mais odeio É o bug do 360 E a sensibilidade de ser ruim Fora isso Pra mim tá suave Deixa eu matar esse cara aqui Na moral Ah não Só com os caras que estão Mas daqui da capa Vamos ver eles ficarem agora Ó o lag Ah, na moral Tô enjoado com esse cara Toma aí, ó Toma o selva Safada Eu vou me relaxar Um relax aqui mesmo Tô afim de tomar bala Eu tô afim de tomar bala Na moral Rapaziada É... Eu queria fazer um agradecimento aqui A todos vocês que estão assistindo meus vídeos Eu posto vídeo toda 9 horas da noite Às vezes atrasa Mas é isso, mano Eu faço o que eu posso, tá ligado? É... Eu quero agradecer a todos vocês Que assistem meus vídeos É... Um dia sim, um dia não, né? Que eu posto Então é isso Só antes que eu não postei, né? Por motivos preocupatórios Sei lá É... Eu quero agradecer a todos vocês, mano O feedback do vídeo O feedback do canal Eu tinha... Tinha baixado Mas graças a Deus Aumentou E graças a Deus A você... Graças a Deus E graças a vocês Não, graças a Deus Que... Graças a Deus Que Deus ajudou Pra aparecer vocês aqui Tá com cã, hein, braçafado? Olha aqui Rapaziada Eu tô lagado demais, é Ah não, mano Eu tô muito lagado, cara Eu já tô medioto, véi Ó, ó, ó Que lag O pingue bom e lagado Esse é o celular que eu vivo É, tropa A última coisa que eu esqueci de falar Delay Mano, o delay é de 5 segundos Que delay é esse, Zé? Os bagulhos acontecem Toma aí Os bagulhos acontecem Aí depois de 5 segundos É que... É que aparece Tipo assim Se eu morrer Depois de 5 segundos É que eu morri Não, mas 5 segundos Exagero, tá ligado? 3 segundos Mas então se for vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Se for novo Tamo junto, é nóis Vê meus pontinhos aqui, né? Ô, miséria, mano Aquele cara estragou tudo Até o meu vídeo Não sei nem se eu vou postar Mas eu falei demais Então eu vou postar Tamo junto Então nunca desista de tentar O fracasso é uma escolha Que não vai te acomodar Rale muito pra que um dia Você possa conquistar Tudo que você deseja E luta tanto pra alcançar Cuida com as partes do progresso Então não julgue sem saber Se deu errado É porque tem algo melhor pra você Faça algo por...